Tira a mão, não toquem isso Não entenderiam com seus cérebros primitivos Me larguem, nunca venceram a mim Quando a Jasper chegar, sua diversão vai ter um fim Eu tô tentando dizer, desista Eu não quero nem pensar no tamanho da lista De cada lei que estão desobedecendo Sem contar a baguncinha que estão fazendo